A voz da introdução é Mi menor, Dó com nona, Sol e Ré maior. Dá para a gente fazer a melodia do interlúdio da música também, né? E aqui a única nota diferente que eu acho mais bonita é usar o relativo de Ré e fazer o Si menor. Tá? Posso fazer tanto a tríade quanto eu fazer a oitava, né? Dá no mesmo, ó. Fazer tríade, daí eu trago um pouco mais perto aqui a mão esquerda com a oitava mais próxima. Ok? Então essa é a introdução. A base da música é uma música 6 por 8, então a gente tem que contar a apostolação 6, né? Só que 6 por 8 é o composto de 2 por 4, então a gente vai tocar duas vezes a mão direita, fazendo o impulso de uma semínima pontuada. Para você que é iniciante, pode substituir o acorde de Si menor por acorde de Ré maior, tá? Fica a mesma coisa. Aí a segunda parte é a mesma coisa, hein? Aí vem aquele interlúdiozinho de novo. A única diferença que vai ter, quando se repete, é a intensidade, a parte da dinâmica, né? Quando se trata do piano e do teclado, a gente trabalha muito dinâmica em relação ao oitavas, e se o seu teclado tem um sensitivo, ia tocar mais forte mesmo, né? Então com uma aula para iniciante, para aluno, a gente está focando mais na execução dos acordes, no tempo, né? No solo, na melodia, tá? Aí no final do vídeo eu vou tocar ela mais elaborada, assim, mais trabalhada, para vocês terem uma noção de como pode fazer também. A gente vai fazer o Dó, Mi menor, Sol e Dó. O Sol e o Dó, eles são um tempo só, tá? É uma semínima pontuada só. E depois o Ré, dois de novo. Vamos fazer lento. Beleza? Essa harmonia ainda está resumida, porque está sem as notas de passagem, né? Com as notas de passagem vai ficar assim. Se você já tem uma noção e uma certa agilidade nos dedos, você pode fazer. É Dó, o Ré passa por ele, é uma nota de passagem, Mi menor. Depois é um Ré com baixinho, Fá ctenido, Sol. É normal, né? Dó e Ré. Te damos honra, te damos glória. Então vai ser quatro vezes o Dó, né? No caso, dois compasso de seis tempos, né? Mi menor, também dois, Sol, um compasso de só, Dó, um compasso de só, e o Ré, dois compasso. Lembrando que a mão esquerda é bem relativa quando a gente vai falar de apoio, né? A gente pode usar uma nota, pode usar o etavas, pode usar o power chord, pode usar a própria tríade. Música 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 Música